E aí moçada estudiosa, preparado para mais uma videoaula com o professor Alderico Mello. Na videoaula de hoje iremos responder alguns testes de algumas faculdades e também do Enem. E antes de começarmos a responder essas questões, quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaula. Caso você goste, compartilhe aí com seus pais, seus amigos, seus vizinhos. Mas caso não gostou, compartilhe a si mesmo com seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. Inscreva-se aí no canal Bioconsciência, uma educação para todos e ajude a melhorar o nosso canal de educação. E toque o sininho, tocou, o alerta chegou da nova videoaula que irei postar. E vamos deixar aqui de enrolação e vamos para a nossa questão. Então vamos para mais uma questão sobre o Enem. O tema de hoje é Primeiros Socorros Queimaduras A definição de queimadura é bem ampla, porém basicamente é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, flictenas até formas mais graves, capazes de desencandear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados a vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com o indivíduo que sofreu queimaduras com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é Vamos analisar agora as questões. Colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor. Nunca deve-se colocar gelo, pois as baixas temperaturas também causam queimadura e isso pode agravar ainda mais a queimadura do paciente. Então, letra A está errada. B. Utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena. A. Errado. Então, manteiga se usa em frituras, certo? Então, numa bolacha, no pão, mas não em queimaduras de pele. B. Errada. C. Passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. Nunca, certo? Pois o creme dental, ele vai infeccionar ainda mais os ferimentos. Letra D. Perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada. Então, se essa água acumulou, foi um sistema da tua pele para proteger os tecidos de serem ainda mais danificados. Letra E. Cobrir a flictena com gases molhada para evitar desidratação. Então, aí está corretíssima. Na letra E. Então, sempre que houver uma queimadura, você tem que esfriar a pele para que os tecidos não sejam lesionados cada vez mais profundamente. Agora, para os que não entenderam a questão, vamos ver aqui algumas figuras de queimadura, como esta queimadura do primeiro grau e como devemos proceder neste caso. Na maioria das queimaduras, o passo mais importante é esfriar rapidamente a pele para que as camadas mais profundas não continuem queimando e provocando lesões. Nunca coloque a manteiga, nem creme dental, nem gelo. O ideal para queimaduras leves, como esta da figura de primeiro grau, é passar água corrente. Coloque a região queimada debaixo da água pelo menos 15 minutos. Mantenha um pano limpo ou, mais indicado, gases umedecida em água na região durante as primeiras 24 horas, trocando sempre que a água aquecer pela temperatura da pele. Então, em um acidente mais grave, em que a queimadura são de segundo grau, como esta da figura, o que devemos fazer? Se essa queimadura teve a formação das flictenas que estamos vendo aí na imagem, o procedimento correto é lavar com água sem esfregar e cobrir com um pano molhado ou gases, que seria o mais correto. Para evitar a desidratação e não furar as bolhas, pois o líquido em seu interior está promovendo a proteção e recuperação da área lesionada, não necessitando a aplicação de pomadas e cremes inadequado. Na maioria das queimaduras, o passo mais importante é esfriar rapidamente a pele, para que a camada mais profunda não continue queimando e provocando lesões. Agora, o que fazer se a queimadura é de terceiro grau? Como podemos ver na próxima figura, esta é uma queimadura de terceiro grau. Chame imediatamente uma ambulância, ligando para o 192 ou leve a pessoa rapidamente para o hospital. É arrefeça a região queimada com soro fisiológico ou, na sua falta, água de torneira, por cerca de 10 minutos. Coloque cuidadosamente uma gás esterilizada, umedecida, em soro fisiológico ou um pano limpo sobre a região afetada, até a chegada da ajuda médica. Caso a região queimada seja muito grande, pode-se enrolar um lençol limpo, umedecido, em soro fisiológico e que não largue pelos. Ok? Então, aqui encerramos mais uma questão, cujo tema foi primeiros socorros queimadura, que caiu no Enem. Fiquem com Deus. Aguardo vocês na próxima videoaula. Curtam aí nosso canal e ajudem a desenvolver. Valeu. Obrigado. Agora encerramos mais uma questão e antes de encerrarmos a nossa videoaula, vamos para mais um versículo de agradecimento pela nossa vida, pelo nosso trabalho e pela nossa família. Quero pedir aí o seu joinha, seu like, compartilhe nossas videoaula. Caso você goste, compartilhe com todos o que você gosta. Caso não gostou, compartilhe a si mesmo com o seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. E ajude a melhorar o canal Bio Consciência, uma educação para todos. Inscreva-se aí no nosso canal e toque o sininho. Tocou? O alerta chegou da nova videoaula que irei postar. Não esqueça, rompa as barreiras, seja um vencedor, sangue no olho e estude sempre. Irá melhorar 100% o seu futuro. Então, até a próxima. Fui. Fica com Deus.